Música Começando pra você o Informe 13, o seu boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Show, Restaurante Self Services e Abadine e Residencial Arvoredo. Na Piso Show, nas compras acima de R$ 100, você pode ganhar um carro zero quilômetro. Saiba mais em nossa loja. Restaurante Self Services e Abadine, a melhor comida do centro da cidade, com quentinhas a partir de R$ 8. E visite o apartamento decorado do Residencial Arvoredo, no prédio do Senac. Realize o sonho da casa própria agora mesmo. Música E os deputados aprovam a lei que acaba com a vistoria obrigatória feita pelo DETRAN. Deputados da Assembleia Legislativa do Rio aprovaram na tarde de quinta-feira um projeto de lei que determina que a vistoria obrigatória para veículos seja feita através do site do DETRAN. O proprietário poderá fazer a autodeclaração de que o veículo encontra-se em perfeitas condições de trafegar quanto à segurança veicular e ambiental. A norma seguirá para o governador em exercício, Francisco Dornelis, que tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar a medida. A proposta de autoria dos deputados Luiz Paulo, do PSDB, Gilberto Palmares, do PT e Zaqueu Teixeira, do PSD, determina ainda que caso a informação passada pelo dono do veículo não seja verdadeira, o proprietário será responsabilizado criminalmente pelas informações prestadas. Polícia Civil dará mais apoio e estrutura para delegacias de atendimento à mulher. No próximo ano, a nova chefia da Polícia Civil, alçada à secretaria pelo governador eleito Wilson Witzel, do PSC, pretende dar mais apoio e estrutura para a divisão de polícia de atendimento à mulher. O objetivo da nova gestão é dar agilidade nos casos de crimes contra a mulher e diminuir esse ilícito que só aumenta no Estado. O relatório do dossiê Mulher de 2018 mostra dados alarmantes sobre o crime de feminicídio no Estado do Rio. Em 2017, para cada quatro tentativas do crime, uma foi consumada. Segundo o material, cada mês do ano passado registrou cinco feminicídios e 15 tentativas de mortes contra mulheres em todo o Estado. Ameaçado de prisão, médium propõe trabalhar sob supervisão policial. Mesmo com o pedido de prisão preventiva, o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, quer continuar seus trabalhos espirituais na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiana, Goiás. O advogado defende que o médium mantém a sua rotina de atividades sob supervisão policial e de câmeras. Toron afirmou que, assim, João de Deus, que se diz inocente, continuará fazendo bem às pessoas e à cidade, cuja atividade econômica é garantida pela movimentação de milhares de visitantes do Brasil e do exterior à Casa Espírita. Esse foi o Informe 13, o seu boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Show, Restaurante Self Service Zebadine e Residencial Arvoredo. Na Piso Show, nas compras acima de R$ 100, você pode ganhar um carro zero quilômetro. Saiba mais em nossa loja. Restaurante Self Service Zebadine, a melhor comida do centro da cidade, com quentinhas a partir de R$ 8. Visite o apartamento decorado do Residencial Arvoredo, no prédio do Senac. Realize o sonho da casa própria agora mesmo.